Música Mulher bandida Deixou meu coração em pedaços Quando eu passei os seus teus abraços Achei que eu ia me acalmar tão triste assim Mulher bandida Depois de fazer tudo na cama Depois de tanto dizer que me ama Foi embora você foi demais ruim Agora eu sei que você não presta E até o amor nada mais resta Até as páguas deixei pra lá Porque eu estou numa boa agora Estou caminhando pela vida fora Pra que chorar? Mulher bandida Cigana da vida Não vou mais chorar Mulher bandida Cigana da vida Pra que chorar? Mulher bandida Cigana da vida Não vou mais gostar Cigana da vida Não vou mais gostar